Duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o atendimento médico depois de um acidente entre dois veículos. Olha lá, que veículo é esse? Essa é a moto? O caso foi registrado neste domingo na Avenida Moacir de Matos, em Caratinga. De acordo com os bombeiros, ao chegar no local da batida, o carro não foi encontrado. Na moto que ficou bastante... Ah, é uma moto lá, ó! Na moto que ficou bastante danificada, ainda estava um homem e uma mulher. Ainda segundo os militares, o piloto teve a perna lesionada, já a garupa estava aparentemente bem. Olha a pancada! Não, e lembrando que a motocicleta... Rapaz, quebrou, né, Moacir? A canela que chama ali, né? Canela da moto quebrou, né, a suspensão, ó? Olha! Não, e na motocicleta, o joelho do condutor, né, do piloto, no caso, é, acaba funcionando como um para-choque, né? Olha! Que pancada! Seu Deus do céu! Seu Deus do céu!